Olá amigos do programa Home Center, mais uma vez o quadro Home Center acontece. E é um Home Center Acontece especial. Na última segunda-feira, no dia 9, houve a inauguração da correspondente Caixa, nessa parceria, Caixa Econômica Federal e Social Imóvel. A maior imobiliária desse estado, com o maior banco de financiamento imobiliário desse estado. E nós vamos mostrar tudo para você aqui e agora. Home Center Acontece especial para você. A gente tem, Marcão, como premissa, trabalhar expandindo a nossa marca. A gente precisa levar o nosso produto a quem precisa. E a gente sabe que só nas nossas agências a gente vai conseguir atender a população com a qualidade que a gente precisa atender. O que a gente faz? A gente faz parceria com quem tem expertise nesse produto, que é, por exemplo, a imobiliária. A imobiliária com a Social, que é a maior imobiliária do estado de Rondônia. Nós chamamos ela em parceria, transformamos ela em um correspondente Caixa Econômica Federal. Treinamos todo o pessoal. Temos uma equipe da Caixa Econômica Federal preparada somente para receber os processos desse parceiro. Então, é um parceiro que conhece do mercado, entende como é que faz um processo imobiliário e nós temos uma equipe preparada para receber isso. Então, o que a gente busca é o quê? Celeridade. Nós já chegamos a conseguir fazer um processo em 15 dias, em 12 dias. E aí, quando a demanda aumenta um pouco, aí aumenta um pouco para 20 dias, 23 dias. Mas a nossa intenção é manter, no máximo, 20 dias para um financiamento imobiliário. E aí, a gente vai precisar muito da parceria de imobiliárias com a Social. Marcos, esses instantes me fazem assim, ter a certeza da pujança do mercado imobiliário de Porto Velho e de todo o estado, quando vejo as pessoas, os empresários, como é o caso do Ailton, acreditando e investindo. Essa parceria com a Caixa Econômica visa, por certo, pelo que conheço da forma de agir do Ailton como empresário, busca, acima de tudo, fazer o cliente se sentir bem, num bom endereço, de facilidade de acesso. E, com certeza, com um grupo de colaboradores que estarão aqui na social para atender esses clientes que precisam financiar ou precisam até de informações, né? Com relação ao imóvel que querem ou pretendem comprar, ou até vão comprar. Exatamente, é um produto comum, Caixa Econômica e Social Imóveis, que é o Terra Brasil. O Terra Brasil, que é um condomínio que já está sendo construído ali na Rio Madeira, né? Que é o xodó do momento aqui, em termos de lançamentos imobiliários. É um empreendimento totalmente financiado pela Caixa Econômica, até garantido pela Caixa Econômica. E a Social Imóveis está, com exclusividade, comercializando e estruturando esse lançamento do Terra Brasil aqui em Porto Velho. 30 anos e, às vezes, eu vejo o cliente chegando aqui na nossa empresa, muitas vezes indicado pelos próprios gerentes das agências aqui da nossa capital e, às vezes, do interior do Estado também. E a gente procurar, entendeu, atender o cliente com ética, com clareza, com transparência e ele sair daqui contente, levando o cartão, levando o nome social imóvel junto com a logo da Caixa Econômica Federal. Que nós temos uma equipe treinada pela própria Caixa Econômica Federal. Sempre está fazendo uma reciclagem, entendeu? Eles estão sempre ali inovando, é lançamento, tabela, é preços, entendeu? Para a gente deixar mais ágil essa linha de financiamento, que, às vezes, a pessoa fala que leva seis meses, um ano. Hoje, nós já chegamos a financiar aqui com 15 dias. Mas a média, geralmente, ela é em torno de 30, no máximo 60 dias, devido a esse trâmite de documentação de cartórios e, às vezes, atrasa um pouco. É um trabalho completo de análise para que o cliente seja bem atendido e tenha o seu financiamento, o seu sonho realizado. Não precisa pegar aquela filha da Caixa Econômica aqui, tem todos os serviços. Exatamente. Aqui é a hora que você desejar vir, você vai ser bem atendido. Então, venha para cá. Legenda Adriana Zanotto